Nós vamos cantar um hino que é bem facinho assim ó É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Eu queria que vocês cantassem junto conosco Enquanto você cantar que é do jeito de Deus, Deus vai trabalhar na tua causa impossível Aleluia! Vamos lá! É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é melhor, mas do jeito humano, irmão, é pior De novo! É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Tá bonito! É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito, ainda há um jeito Vamos começar o pastor, ele quer quebrar de pé? Vamos ficar de pé pra colocar esse colinho, abençoado Mas você canta que é do jeito de Deus, Deus trabalha na tua causa impossível E a vitória é sua, em nome de Jesus Escute só! Todo mundo tem o jeito de agir e trabalhar Mas do jeito que Deus trabalha, não dá pra se comparar Tem coisas que Deus já fez, que do nosso jeito certo não daria Comparar o jeito de Deus com o jeito humano é até como vadia Então cante! É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Do jeito de Deus é melhor, mas do jeito humano, irmão, é pior É do que a igreja! É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, deixa o jeito de Deus te mostrar Que o que não tem jeito, ainda há um jeito Vamos pra Viva Sagrada, vamos lá! O menino foi levar comida pros irmãos um dia E viu o povo de Deus comendo do que o gigante lhes dizia Mas o menino foi chegando do jeitinho do que o gigante lhes dizia E o óbito de Golias, Davi assinou sua pontaria Porque é do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Do jeito de Deus é melhor, mas do jeito humano, irmão, é pior É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar Que o que não tem jeito, ainda há um jeito Quem sabe falar que não tem mais jeito pro teu filho, pro teu esposo Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã Que Deus trabalha do jeito dele E a vitória vai ser sua e não é de Jesus Tem irmã que olha e chora Jejua e a Deus implora Pois o marido bebe na número um Até a cinquenta e um Tem irmã que diz que entregou Para Deus essa batalha Mas quando Deus vai agir Há faltada e paciência, tudo anda Agora faz isso não, irmã É do jeito de Deus É do jeito de Deus É do jeito de Deus Do jeito de Deus é melhor, mas do jeito humano, irmão, é pior É do jeito de Deus 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 Deixa o jeito de Deus te mostrar Que o que não tem jeito, ainda há um jeito Só pra quem quer dizer isso? Só pra quem quer dizer isso? Só pra quem quer dizer isso? Se você quiser vencer É do jeito de Deus 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 Deixa o jeito de Deus te mostrar Que o que não tem jeito, ainda há um jeito Deixa o jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar Que o que não tem jeito, ainda há um jeito Deixa o jeito de Deus te mostrar Que o que não tem jeito, ainda há um jeito Coisa maravilhosa é deixar Deus fazer do jeito dele, meu irmão